Olá, boa tarde a todos. Eu sou Damiana Vieira, eu sou nutricionista funcional e hoje estou tendo a honra, a alegria e a oportunidade de fazer um workshop com o professor Baldan, com o Dr. Baldan, João Carlos Baldan. É um curso que eu recomendo a todos, ele sempre está na vanguarda, ele sempre está inovando, ele sempre está dando oportunidade para as pessoas buscarem ferramentas para a sua prática clínica, tanto médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas, todos na área de saúde. Então, realmente, o curso de hoje é o curso de pulsologia. Ah, mas por que que nutricionista vai fazer o curso de pulsologia? Porque através do pulso a gente consegue trabalhar o intestino, desbiose, detoxicação vesícula biliar, fígado. Então, é uma ferramenta a mais que nós, nutricionistas, levamos para o nosso consultório. Por isso que eu estou muito feliz. O Baldan, o Dr. Baldan, o professor Baldan, que ele é tudo, ele é do Salutes, onde lá ele trabalha muito, ele enfatiza muito a medicina integrativa, que é ver o quê? Ver o indivíduo, ver o paciente, ver a pessoa, ver o ser humano como um todo e não simplesmente como uma peça. Então, por isso, a gente só tem a agradecer a ele e a todos os colegas e ao curso. Obrigada. 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 Obrigada.